Fala de virgem agora? Virginianos. Virginianos. Aos virginianos nós temos a força, a proteção dos guias de luz, dos mestres ascensionados, a vibração do santo casamenteiro, santo Antônio, que você saiba fazer tudo com sabedoria. O conhecimento será importante. Você empreender o que você conhece, né? Semana ótima para a leitura, para o aprendizado, para o mestrado. O mestrado e a cátedra estão neste arcano. Grande proteção espiritual, muito bom. Nas finanças, ganhos. No trabalho, mestrado. Realizações positivas, conquistas. No amor, chances aí de casamentos, pedidos de noivado, compromissos, lealdade e fidelidade. O amor vibrando também muito forte para vocês. Aproveitem. Tá bom. Boa semana para vocês de virgem.